Fala aí meus chapas, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma partida no modo divindade aqui em comemoração aos dois anos do canal e com o nosso, luz aqui né, dos barbários enraivecidos né, na última partida, não sei se vocês viram tá, se você não viu, vou colocar o link aí na descrição, eu não resisti muito não né, mas é assim mesmo tá. O Ancibi é um jogo que a todo momento a gente é testado aqui com essa, e a bem traiçoeira aqui né, então vamos lá né, não vamos perder tempo aqui, não vamos construir minha cidade aqui tá, aproveitando esse rio aqui, vamos abrir aqui mais as styles né, na última partida a Dinamarca ela teve um crescimento bem misterioso né, vamos lá, vamos aqui escolher, deixa eu dar uma olhada aqui mais também, Vamos puxar a cerâmica aqui tá, se bem que mineração aqui seria uma boa tá, para justamente aproveitar essas minas aqui e acelerar aqui com o processo de aumento da produção aqui, com os pontos de produção na verdade né. Aqui tem umas boas fontes de rios, vamos ver se dá para levar aqui, é, não deu não tá, barbários enraivecidos é assim mesmo tá, então como na última partida tá, a IA do jogo ela já vem te cercando aqui tá, inclusive tá, eu acho que ela faz isso também com as cidades e estados tá, justamente para a gente perder o máximo de território possível, E com isso a gente não tem muito o que crescer aqui né, então, opa, já tem outra cidade aqui né, é da, do Império Song e Gaeli se eu não me engano, vamos aqui escolher perfuração, já que o terreno é bem regular aqui, E eu não vou ficar aqui tomando dano não tá, provavelmente um desses dois aqui vão levar primeiro aí, tá, tirar logo meu guerreiro daqui, certo, então já tem Babilônia aqui, aqui acima, Então, eu vou fazer diferente da última partida tá, da última partida eu escolhi Liberdade, certo, justamente para aproveitar aqui, se bem que seria bem legal aqui né, Já puxar aqui uma cidade com essa política aqui do governo coletivo para aparecer um colonizador grátis, e essa outra aqui para aparecer um trabalhador grátis tá, Mas dessa vez eu vou escolher um aqui, justamente para fortalecer meus exércitos aqui, e vamos ver quanto tempo a gente vai durar aqui né, Já tem cerâmica aqui, vamos lá, aqui agora vamos com, deixa eu ver, é, vamos com o calendário aqui, ok, tem aqui esses campos de algodão aqui para a gente aproveitar né, Depois desse trabalhador aqui eu já vou puxar um guerreiro, tá, depois um celeiro ali, Deixar aqui fortificando, como guarnição aqui na cidade, e vamos lá né, vamos fazer logo uma fazenda aqui, Já tem o reino de Sian aqui na partida também, Vamos lá né, agora aqui a gente vai com arquearia, Vamos de mais uma política né, Código de honra, mais 15% de produção para produzir unidades corpo a corpo, e essa aqui, disciplina, mais 10% de força para unidades de corpo, vou escolher essa aqui tá, É só deixar duas unidades corpo a corpo juntas que elas vão ganhar esse bônus aqui, já tem mais uma cidade aqui, Vamos dar uma olhada aqui para ver quem é, Vamos lá, vamos lá, Pronto, já temos arquearia aqui, vamos só ver quem é que tá aqui, ah, Babilônia também tá, Tá sendo atacada por bárbaros ali, Vamos ver se a gente encontra aqui, Cavalos aqui no território né, depois daquela tecnologia ali da pecuária, Acho melhor depois aqui puxar logo também um colonizador né, Opa, Babilônia aqui já atacando né, Opa, deixa eu recuar, estou aqui com essa unidade, então começou aqui né, a batalha, Vamos lá, incrivelmente aparece com inúmeras unidades aqui né, que é bem estranho, tá, no turno aqui 26, Tá, opa, já tem centenas aqui que estão aí na covardia mesmo assim né, vamos lá, vamos aqui puxar logo um arqueiro ali depois de, Celeiro né, vamos aqui puxar também aqui essa tecnologia, vamos ver se dá tempo né, Essa aqui foi em tempo recorde né, a Babilônia aqui é uma das melhores nações aqui na minha opinião, tá, principalmente da questão, Opa, já encheu aqui de unidades hein, É, vai ser mais rápido do que a partida anterior aqui né, Vamos atacar aqui logo esse cara aqui, Vamos dar só a cura instantânea aqui agora né, Tentar eliminar esses outros caras aqui, Caramba, já tomaram aqui né, justamente essas unidades aqui de longa distância né, Vai eliminando as forças aqui da sua cidade né, Já foi de base aqui aquele outro guerreiro meu aqui né, Tá aqui, É, essa aqui não durou nem, deixa eu ver aqui quanto tempo, Nem cinco minutos hein, essa partida aqui, Então, vamos mais um aqui né, Só pra gente encarar mais uma vez aqui um level divindade, Vamos lá, agora vamos aqui com Roma né, Então, Vamos aqui, Vamos dar logo essa cidade, Pra cima ao Rio, Vamos lá, Vamos abrindo aqui como sempre né, Vamos aqui, Vamos de arquearia né, Vamos de arquearia logo aqui, E vamos puxar logo aqui um trabalhador, No lugar dessa, Do monumento tá, Porque eu não vou precisar de pontos de cultura aqui agora, Tá, Meu objetivo aqui não é expansão, Agora, Já que a gente viu né, Como, Aí ela vem atacando aqui de forma bastante rápida, Vamos lá, Dessa vez aqui, Na, Na, Na parte ali da, Das políticas tá, Eu vou escolher a outra política ali, Pra fechar né, Aqui a gente, É, Vai ver as três né, No primeiro vídeo a gente viu a política da liberdade, Tá, No segundo vídeo, Na segunda partida né, Que foi, Nessa aqui, Antes dessa aqui, A gente viu, A política da honra, E agora, A gente vai depois ver ali, A política da, Acabei esquecendo o nome aqui tá, Tá, A tradição né, Agora eu lembrei, Então já temos aqui um trabalhador, Pronto, Já vai gerando aqui, Pontos de, De cultura né, Com isso a gente vai poder, Liberar daqui a pouquinho ali, A árvore de tecnologias tá, Bom, Já temos mineração aqui, Já vamos puxar ali, Um, Pronto né, Vamos adotar tradição aqui, Agora se bem que tradição aqui, Acho que não seria o ideal tá, Mas vamos nessa aqui, Só pra gente ver as três políticas iniciais né, Dessas partidas em modo divindade, Já fica aqui registrado no canal, Essa performance aí, Tá, De todas as políticas iniciais no modo divindade, Pronto, Já temos um arqueiro aqui, Vamos dar uma olhada aqui, Sempre olhando aqui os gráficos né, Isso aqui principalmente, Ah, Não, Não, Olha só isso aqui, A Grécia já tá com 213 de força aqui, Enquanto, Eu aqui tô em último lugar com 31 pontos né, Então, Vamos, Tentar acelerar aqui, A construção de unidades, Vamos lá, Esse carinha aqui, Vem fazer uma mina aqui agora, Tá, Mais uma política aqui, Vamos lá né, Aristó, Vamos lá né, Vamos adotar, De, Hum, Vamos essa aqui, Aristocracia tá, Aumentar aqui a produção né, Vamos lá, Vamos, Mais uma tecnologia aqui, Vamos com a roda, Se bem que trabalho com, Deixa eu ver ali, Trabalho com ferro, Vamos aqui né, Pra ver se a gente já encontra aqui, Alguma mina de ferro, Na outra partida foi, Em torno do turno 26 né, Na partida anterior essa aqui, Que a Grécia começou a atacar, Vamos conseguir já, Tentar conseguir um XP aqui, Pra essas unidades aqui, Militares, Aqui, A Grécia já tá colada aqui né, Vamos lá, Bastou, Opa, Vamos voltar aqui hein, Vamos voltar aqui, Senão vai dar problema aqui com esse, Ah, se bem que tem, Unidades da Grécia aqui né, Opa, Vai dar problema aqui hein, Vamos recuar, Ah, Tá aqui né, Já no turno 31, Não deu nem tempo da gente respirar aqui, Vamos recuar aqui, Já, Já detonaram aqui o meu, Aquele guerreiro ali né, Vamos lá, Vamos avançar uma política aqui, Ahn, Qualquer um aqui, Tá no mesmo aqui né, Vamos tentar resistir ao máximo aqui, A cidade agora, Tá um pouco mais forte né, Vamos aqui colocar, Só dar uma olhada aqui, O tipo do terreno aqui, Planícies, Colinas né, Então aqui a gente vai, Dessa barragem aqui, Justamente pra, Dar esse bônus aqui, Do terreno acidentado tá, E vamos, Atacando aqui, Vamos fazer diferente né, Atacando aqui, Essas unidades de longa distância, Inicialmente, Porque elas ficam de longe, Minando as forças da cidade aqui, Tá, Opa, Já tenho, Dois cidades, Cidades gregas aqui, É, Se eu me aproximar aqui, Estou na sinuca né, Ele vai me atacar aqui, Com essas duas unidades, E com essa aqui também, Né, Vamos só, Vamos ver essa unidade aqui, O trabalhador, Tem que ficar aqui mesmo né, É, Tem uma mina de ferro aqui, Mas não dá pra gente construir ainda, Vamos bombardear esse cara aqui, Vamos, Dar uma, Fura instantânea aqui, Ainda tem um bárbaro aqui né, Se aproveitando aqui, Da, Da, Guerra, Vamos ver essa unidade pra cá, Vamos de mais uma tecnologia aqui, Vamos, De cerâmica, Se bem que cerâmica aqui, Não vai adiantar quase de nada né, Já que eu não vou poder fazer melhorias aqui, No centro da cidade, Então vamos aqui com roda, Eu posso até conseguir pegar aqui um, Ahn, Um arqueiro de biga né, Faltou quem aqui, O trabalhador tem que ficar aqui mesmo né, Lá vem as unidades de longa distância aqui, 1, 2, 3, 4, 5, Vamos ver aqui, Deixa eu ver, De barragem mesmo, Vamos de cobertura aqui né, Já que tem, Esse bônus aqui de, De defesa de ataques de longa distância, Vamos ver se dá pra, Só, Fazer uma manobra aqui, Vamos comprar aqui, Vamos mandar esse carinha pra cá, Vamos ver se vai dar tempo aqui né, Pelo menos aqui, Vai dar pra dar, Um upgrade aqui, Pra o, O guerreiro né, É, Mas eu acho que não vai dar tempo não tá, A cidade tá relativamente forte aqui, Nos ataques né, Nos bombardeios, Vamos deixar esse cara aqui fortificado, Vamos construir a mina aqui, É, esse aqui já, Quase vai de base né, Vamos aqui, Atacando, Bom, Pelo menos né, A cidade aqui tá, Salvando aqui a partida né, Aqui a gente vai atacar, Isso aqui vai ficar fortificando, Acho que não né, Não vai dar certo não, Aqui vamos dar essa, Cobertura aqui, Deixar ele em modo de defesa aqui tá, Toma o bombardeio, É, aqui agora deu pra gente resistir um pouco mais tá, Aqui, Vamos aqui agora com, Vamos com matemática aqui, Não, Vamos com montaria aqui tá, Se bem que, Eu acho que eu não tenho cavalos aqui né, No, No mapa aqui, Vamos lá, Vamos escolher aqui então, Vamos de alvenaria aqui né, Que já dá pra gente puxar uma muralha aqui, Beleza, Dá pra gente resistir aqui né, Um pouco mais, Vamos de barragem aqui, Já tem os bárbaros aqui agora né, Quase que atacando um bárbaro ali, Mas, Meu interesse aqui é atacar, Essas, Unidades aqui gregas né, É, Esse cara aqui já, Já, Já era né, Tentar uma ovelha aqui, Quase aqui, Quase aqui sendo construído, A mina, Opa, Já dá pra gente dar uma melhoria aqui né, Beleza né, Vamos lá, Vamos aqui também com cobertura, Aqui, Beleza, Beleza né, Vamos tentando aqui, Existir ao máximo né, Ahn, Agora aqui, Vamos ver esse trabalhador pra cá, Vamos ver esse carinha, Vamos pegar esse XP aqui né, Legal né, Dominando as forças aqui, E vamos tentar um tratado de paz aqui agora né, Acho que já dá, Eu não vou oferecer ouro dessa primeira vez aqui não tá, Vamos, Só na, Na base ali mesmo do, Da negociação tá, Ah, eles querem aqui 140 de ouro né, Vamos aqui, Ahn, Vamos, 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 Vamos tentar uma negociação aqui, Vamos diminuir a quantidade de ouro, Vamos tentar 40 aqui tá, Beleza, Legal aqui hein, Vamos recuar aqui, Vamos recuar aqui também, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Esse arqueiro aqui, Ele vai tomar um bom dano aqui do, Mas vamos atacar aqui logo né, E vamos construir aqui, Vamos construir aqui, Deixa eu ver o que eu preciso aqui, Acho que preciso aqui de uma fazenda tá, Então, Tá, Beleza, Tá, Vamos sempre atacando os arqueiros aqui né, Vamos dar aqui uma, Promoção de barragem, Curado, E vamos aqui com a cerâmica agora aqui né, Tá, É, A Grécia não aceitou né, A nossa, Proposta ali, E, Esse cara aqui, Só pra sair do nosso território, Trocou uma forma de mover esse guerreiro pra cá tá então, Vamos trazer mais uns stunts aqui, Beleza, Deixa esse cara aqui, Ah sim, tem um bomba, Ah não, o bombardeio já foi né, Vamos deixar esse cara aqui, Curando, E eles continuam a vir ó, Em ondas aqui né, Agora eles estão enviando aqui mais, A unidade de corpo a corpo né, Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos de força, Eles diminuíram um pouco né, Do que eles estavam antes aqui, Na verdade eles cresceram né, Então vieram aqui no crescente aqui, Eles tiveram as baixas, Provavelmente aqui foi a parte da, Da perda ali né, Dos arqueiros, Vamos lá né, Então provavelmente essa política aqui da, Da honra né, Ela, Se saiu melhor aqui, Ou tem outros fatores também aqui no jogo né, Vamos dar aqui uma cor instantânea, Vamos lá, Então vai sair, Já um, Uma legião ali né, Vamos lá, Só tem essa ali mesmo para escolher né, Vamos focando na parte aqui de cima, E aqui embaixo está complicado né, Esses caras aqui atacando, Vamos aqui puxar depois muralhas, Depois uma estátua de Zeus ali, Tá, Se bem que eu vou precisar de mais unidades aqui né, Então vamos aqui com, Essa aqui, Não vou avançar não tá, Vou deixar eles virem aqui, Se bem que seria legal dar uns bons ataques aqui agora né, Ah, que besteira que eu fiz hein, Movi o trabalhador aqui, Provavelmente ele vai ser sequestrado ali, E vai complicar tudo aqui agora né, Vamos aqui agora com, Matemática, Depois a gente puxa ali, Economia tá, Ah, dá para mover de volta aqui o trabalhador, Então vamos fazer aqui essa formação de escota tá, Esse cara, Pode atacar, Esse aqui pode ficar defendendo, Vamos lá, Então vamos aqui né, Agora, Opa, Precisa pesquisar caça primeiro, Vamos tentar um acordo aqui novamente né, Tratado de paz, Vamos oferecer aqui, Cenzão aí de ouro né, Vamos ver se eles nos deixam em paz aqui, Por alguns momentos né, Vamos avançar no ataque aqui, Eles já estão vindo aqui com arqueiros de biga aqui agora né, Vamos recuar, Essa aqui para construir uma, Deixa eu ver, Vou deixar automatizado tá, Se bem que aqui a automatização vai ser um problema né, Ele descer aqui, Provavelmente aqui vai ser, Opa, Vamos recuar aqui, Aqui, Preciso fazer isso aqui, Para salvar esse, Essa legião aqui tá, Vamos atacar logo, Ah não, Cidade estado atacando aqui agora, Vamos lá, Beleza, Dá para dar uma promoção aqui com a instantânea, A gente já vai tomar esse cara aqui, Se bem que tem aqui, Esse aqui pode atacar, E esse aqui, E esse aqui também tá, Complicado aqui um pouco né, Mas vamos tentar resistir aqui né, Depois de muralha aqui, Vamos puxar aqui, Mais uma legião aqui tá, Depois a gente faz ali a estátua de Zeus, É como eu disse né, Atacaram minha legião aqui, Mas a gente aqui vai resistindo, Ao máximo né, É, Se eles se aproximarem aqui agora, Com, com longa distância tá, Que são bem, Bem fracas, Dá para a gente aqui, Dar um bombardeio neles aqui, Que, Em dois turnos aqui, Essas unidades já, Já vão de base ali né, Beleza né, Atacar esse cara aqui, Deixa eu ver aqui, Vamos atacar esse, Vamos atacar esse aqui também, Vamos lá né, Ahn, Deixa eu ver, Aqui, Já tá, Próximo ao arqueiro aqui né, Marcha, Essa unidade irá curar cada turno, Mesmo sem executar uma ação, Legal, Vamos já escolher isso aqui, É, seria legal mover esse, Esse lanceiro aqui, Para cá tá, Vamos lá, Vamos, Deixa eu ver, Deixa aqui, Fortificado é melhor, Tá, Vamos lá, Valeio, Flechada, Mais flechada, É, Esse, Arqueiro aqui, Acho que não vai resistir não tá, Se bem que, Para a gente atacar aqui né, Esse aqui a gente vai, Vamos deixar ele aqui, Formação de escolta com esse grande general aqui, Tá, Para dar um bônus aqui, E vamos aqui escolher choque né, Vamos recuar com esse cara aqui, Com esse aqui também tá, Beleza, Vamos mover esse cara para cá, Vamos lá né, Aqui eu vou atacar, Esse aqui, Esse aqui, Vamos, E, Com, Choque, Atacando né, Fica até curado, Cadê, Esse aqui, Eu vou dar promoção de cura instantânea, E vamos, Atacar, Deixa eu ver, Esse cara aqui, Eita, Que complicou hein, Não vai dar para voltar agora, Mas, Vamos ver se, Dá para, Fazer essa manobra aqui, Vamos lá, Vamos lá, De mais uma cura instantânea aqui, Aqui, Vou recuar tá, Deixa eu ver, Que que eu vou fazer aqui, Essa aqui, Já tá perdida tá, Já tá, Então, A gente aqui, Já vai cair atirando né, Vamos aqui, Detonar essa unidade aqui, E a gente recuar com essa, São as peças, São as peças de sacrifício né, Como tem lá no xadrez né, São algumas peças, Que a gente precisa sacrificar, Para salvar, As outras, Ou a partida né, Vamos aqui agora com, Vamos com moeda aqui, Vai ser interessante aqui tá, Essa geração de, De ouro, Se bem que a gente precisa, Ahn, Dar uma melhorada aqui também na, Na questão, De obtenção aqui da, Ahn, Dos recursos de, De luxo né, Depois aqui, A gente vai com, Lanceiro, Outros arqueiros aqui, Vou atacar aqui, Só para ganhar o XP, Essa aqui, Está bem distante para atacar tá, Então aqui vamos, Beleza né, Opa, Jogada inteligente, Jogada inteligente aqui tá, Eles se moveram para cá, Justamente para, Vim nesse, Flanco aqui né, Jogada inteligente aqui, Bem traiçoeira aqui, Da IA do Unseave né, Opa, Vamos atacar esse cara aqui, Vamos atacar esse cara, E, Aqui, A gente vai fugir né, Por enquanto, Vamos lá, Aqui a gente vai atacar, E, Aqui, Vamos atacar esse aqui, Ahn, Esse aqui, deixa eu ver, Esse carinha aqui, Vou tentar mover ele para cá, Para escapar dos bárbaros ali, Vamos lá, Já construímos aqui né, Essa maravilha aqui, Da estátua de Zeus, Cadê? Acho que eu estou na frente aqui né, Mas, eu lendo aqui, Dá 15% de força, Para unidades, Para a cidade né, Atacar unidades aqui, Vamos ver aqui, Qual é o caso, É isso aqui é chatinho, O que acontece tá, Meio que a unidade, Ela fica aqui em cima do, Pronto, Beleza, Turno 67 aqui, Já estamos, Deixa esse cara aqui, Lotificando, Esse aqui também, Vamos dar de longa distância aí, A gente vai atacar logo né, Beleza né, Vamos tentar mais uma vez né, Assim eu posso fazer o seguinte tá, Vamos aqui, Fazer um complô aqui, Contra, A Grécia né, Vamos pedir para, Espanha declarar guerra contra a Grécia, E eu vou oferecer aqui, Toda minha grana aqui né, Vamos lá, Ah é, Recusaram né, Que pena né, Mas, agora que a gente vai tentar, Um tratado de paz, Vamos aqui, Oferecer, 100 de ouro, Tá, Mas, acho que eles não vão, Aceitar não tá, Eu preciso posicionar, Uma unidade aqui, De longa distância tá, Já que esse aqui, Ele tá atacando diretamente aqui né, É, Uma, Um hexágono aqui, De distância, Isso é uma boa aqui, Aproveitar essa vantagem aqui tá, Atacando esses caras, Vamos ver esse cara pra cá, Deixa esse cara aqui né, E aqui, Se eu atacar com esse aqui tá, Com o, O guerreiro aqui, Ele vem pra cá, E vai tomar o dano, Dessas duas unidades aqui tá, Eu não quero isso, Eu posso fazer isso, Com esse lanceiro aqui tá, Mas, Melhor deixar aqui, Modo de defesa tá, Ó, O império entra na hora de eu, Não né, Já saiu outro, Grande general aqui tá, Então eu posso, Deixar ele aqui, Vamos, É, Vou deixar ele reservado aqui tá, Porque quando sair outra unidade, De, Corpo a corpo aqui, Eu vou deixar aqui, Pra aproveitar o bônus tá, Vamos lá, Meu saldo já tá negativo aqui, Então a gente tem que cuidar disso aqui também, Enquanto isso, Vamos bombardeando aqui, Opa, Acabou saindo aqui, Ah não, Era um né, Eu achava que seria, Tinha outro ali né, Porque ele tava em modo de espera ali, É, Não entendi muito isso aqui não tá, Volta aqui, Pronto, Beleza, Vamos dar uma promoção pra esse cara aqui, Barragem, Tomar, Isso aqui não dá pra fazer muita coisa né, Vamos tentar fazer o seguinte aqui, Se bem que eu vou tomar bastante dano aqui né, Mas pelo menos eu vou salvar aqui esse, Esse lanceiro aqui né, Lá, Valeu, É, Mas agora eu preciso salvar aqui o, O, O legião ali né, Beleza, Aqui, Deixar construindo aí a fazenda né, Daqui a alguns momentos eu não vou poder ter muitas unidades, Mas, Porque meu território aqui eu não tô aproveitando, Fazendo muitas melhorias né, Principalmente porque eu não posso explorar aqui essa, Já foi o lanceiro ali, De base, Deixa eu ver, Não vou atacar não tá, Lá, Já temos outro, Ah, Legião aqui né, Um aqui de perfuração, E a Grécia continua enviando aqui mais, Unidades né, Incrivelmente né, Deixa eu ver aqui, Ele tinha aterrizado, Mais 10% de crescimento na capital, Mais 2 pontos de comida na capital, Monarquia, Vamos de monarquia aqui né, Pra gente garantir essa quantidade de ouro, E felicidade aqui na capital, Nosso saldo aqui tá negativo, Já tem um grande engenheiro aqui da Grécia, Esse cara aqui vai ficar curando, Por enquanto, Ah, Eles constroem melhorias também né, Até que eu tinha esquecido aqui tá, Vamos ver aqui, Pode construir melhorias estradas e fortes aqui, Não dá pra gente construir a cidade aqui, E não dá pra gente saber ainda o que aqui tem, Bobadeio, Bobadeio, Flecha, Lá aqui vamos com barragem, Se bem que ele não tá em terreno irregular aqui né, Vamos subir ele aqui, só pra dar uma mão aqui, Pra essa outra unidade aqui, Esse cara aqui se eu tacar, Eles vem aqui com essas quatro aqui né, Pode vir com as quatro ali até né, Vamos deixar aqui em defesa, Aqui vamos, Tacando ali o grande general, Vamos lá, vamos lá, Deixar aqui em defesa, E vamos, Como proposto né, Pra dar uma ajuda ali, Cara, Esse trabalhador tá fazendo o que aqui, Nada né, Mas ele nem pode aqui né, Fazer alguma, Vamos tentar puxar aqui logo, Calendário tá, Seis turnos ali, Comparação a quinze, É um pouco menos né, Vamos lá gente, Ele já tem cavaleiros aqui, A Grécia né, O problema aqui, É quando eles começarem a enviar as unidades de longa, É, De cerco tá, Que são catapultas, Enfim, Essas unidades, Que lançam ataques de longa distância, Contra cidades, Vamos dar promoção aqui de, Deixa eu ver aqui, Vamos de correntinha aqui mesmo né, Vamos colocar esse cara daqui logo, Vamos atacar esse cara aqui, Esse aqui, Esse aqui, É, É, Os cavaleiros aqui, Já começam a dar problema tá, Porque, Eles tem essa capacidade de atacar, E se mover pra longe, Então, Vamos detonar logo esse cara aqui, Vamos, Voltar aqui com esse, Legião ali né, Opa, Vamos tentar correr desse bárbaro aqui, Tá, Vai complicar aqui, Vamos lá, É, Como eu tava dizendo né, Tá aqui já, Um trabuco né, Que é um tipo de catapulta, Vamos aqui com, Deixa eu ver, Tentar o HP dele aqui, Tá legal né, Então, Tá, Cura, E, É, Aqui tem uma sinuca tá, Eita, Vamos ver esse cara pra cá, Ele vai tomar dano aqui do, Do, Do trabuco tá, Do trabuco, Desses, Desses lanceiros aqui né, Então já, Foi a feed base ali, A minha, Meu legião ali né, Legionário na verdade, Que se chama né, Grécia né, Se bem que esses bárbaros aqui, Estão fazendo bastante estrago né, Vamos lá, Por instantânea, Deixa eu ver aqui, Vamos tacar esse aqui, Para que, Não tenha legal, Vamos tentar, Tomar aqui tá, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, Vamos tacar esse aqui, Para que ele tenha, Pra levar ali né, Aqui ele vai cortar a selva, Ele pode construir ali, Alguma coisa né, Ah sim, Isso aqui tá construindo, Que besteira que eu fiz aqui, hein? Nem preste atenção aqui, mas sem ter tido aqui na batalha A cidade tava construindo aqui o jardim suspenso, tá? E isso aqui vai ser meio... Se bem que eu tô precisando de comida aqui, né? Com o aumento do número de unidades Mas eu tô perdendo tempo aqui com essas unidades, tá? Ou essa criação aí do jardim suspenso, né? Mas faz parte, né? Vamos resistindo aqui Calendário Agora a gente já pode mandar para a trabalhadora ali Para aumentar essa aqui É, o meu legionário aqui já foi, né? Então vamos aqui com... É, não tem um cavalos ali no território, né? Vamos aqui com caça Vamos ver se... Eu só para... Ficar aqui de guarnição na cidade Fala, mas já tá tomando danos aqui Imensos aqui, né? Então aqui agora é questão de tempo, né? Pena que eu cometi essa besteira aqui, tá? A minha falta de atenção aqui Não percebi Essa questão ali do... Jardim suspenso, né? Tô construindo aqui a época heroica Né? Que ela vai dar aqui Disponível apenas se o quartel for construído Em todas as cidades são fantoches Todas as unidades não aéreas recebem nada na cidade Recebem a promoção de moral Tá? E dá mais um ponto de cultura ali É, mas infelizmente aqui... Vamos tentar atacar aqui Só tenho aqui agora a unidade de... Um grande general nasceu aqui mais uma vez É Fui derrotado Sua inflação foi dominada por muitos inimigos Mas seu povo não se desespera Porque eles sabem que um dia você voltará Então é a gente jogando outra partida, né? E os levará à vitória Então é isso aí, pessoal Mais três partidas aqui, né? Contando com a anterior Do modo divindade Agradecendo a vocês mais uma vez aqui Pela força que vocês dão aqui no canal, né? Sempre colocando dúvidas, enfim Perguntando, comentando Deixando like Isso aqui fortalece também a comunidade, né? Dos jogos open source, né? Código aberto E de iniciativa livre, né? Que é o objetivo aqui do nosso canal Beleza, pessoal? Então a gente se vê nos próximos vídeos Um abraço Até a próxima Ah, sim! Vamos ver os gráficos aqui, né? Como eu sempre faço aqui Pontuação Quem levou aqui foi a Espanha População aqui também é a Espanha Eu fiquei cá embaixo, né? Produção da colheita aqui Tá aqui a Espanha no 44, né? E todo mundo aqui mesmo páreo As outras outras As outras duas civilizações Produção aqui Grécia com 93 pontos Roma aqui Minha civilização cá embaixo, né? Conjunto com a Polinésia aqui Ouro Né? Espanha 346 Aqui terminei Quase próximo aqui a Grécia, né? Então mais ou menos por aí, tá? Território Eu não cresci muito, né? Não criei outras cidades Mas... Então eu vim meio que numa constante aqui, né? Só crescendo aos poucos, né? Que foi os limites da cidade ali A questão da força aqui Espanha com uma força estrondante aqui 3.150 pontos Tá? A Grécia com 1.886 E eu aqui Abaixo de 350, tá? Durante quase toda a partida aqui Felicidade aqui Praticamente aí todo mundo no mesmo nível, né? Tecnologias aqui A Grécia, Espanha e Polinésia lá em cima Com 26 Aqui fiquei com cerca de 10 11 Por aí, tá? Aqui 9 Só você seguir essa linha aqui, tá? Então tá por aí, né? Nessa faixa aí Pouco acima de 9 Cultura Então eu terminei aqui com 5 pontos E as outras civilizações com 7, 7 e 8 Tá? Então é isso aí, pessoal Essa foi mais uma partida do Modo Divindade aqui E aguardem mais partidas Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí